O calendário do futebol brasileiro é uma beleza, né? Quando aquele cara ali atrás reclamava, muita gente achava que era exagero. Mas um atlético que faz uma das melhores campanhas de início de campeonato brasileiro de muito tempo, e ele tem que escalar duas vezes o time misto, porque tem uma decisão de libertadores entre esses jogos importantes, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro, e daqui a pouco tem decisão de Copa do Brasil, e você vai ter que fazer toda uma gestão de elenco, toda uma engenharia, para que você se mantenha forte no Campeonato Brasileiro, e, cara, uma parada é você se manter forte contra o Bragantino, outra coisa é você se manter forte contra o Palmeiras. E não deixe a peteca cair nas outras competições, porque o Atlético poderia até ter conquistado uma vantagem maior contra o Libertadores, teve oportunidades para isso, mas os gols acabaram não saindo, e agora, tanto o jogo contra o Palmeiras é muito importante, para o Atlético se manter numa posição de destaque no Campeonato, apesar de ter conseguido uma gordurinha já, e o jogo contra o Libertadores vai definir se a gente vai finalmente passar dessas oitavas de final. Então, eu concordo, tem que ir com o time misto num jogo, tem que ir com o time titular no outro, é o que tem para fazer, aí contra o Goiás você descansa a galera, porque depois já tem Bahia, enfim, trabalho de fisiologista, trabalho de fisioterapeuta, trabalho, enfim, da galera toda ali do background do Atlético vai precisar ser fenômeno para botar todo mundo em condição de jogo. E o jogo contra o Palmeiras que, naturalmente, já é muito difícil, né? Se a gente fosse com o time titular, a gente já teria um enfrentamento absurdo contra o time que acredito que esteja mais preparado hoje no futebol brasileiro. A gente sempre fala que o desafio das equipes é ir atrás do equilíbrio, né? Eu acho que falando de equilíbrio hoje, o Palmeiras é realmente o time que chega mais próximo de um equilíbrio. Então, começo a olhar, assim, com certo receio desse jogo, estarei no Allens Park, estarei no Allens Park, inclusive nem consigo comprar o ingresso ainda, mas o vídeo aqui é para a gente debater. um time misto tem jogadores titulares e um time misto tem jogadores reservas. Os reservas, a gente tem mais ou menos ideia de quem vai ser os reservas que estão mais prontos. O Matheus Felipe, sabe? Um Eric, um Vitor Bueno, um Romo, esses aí a gente já tem meio noção que vai jogar. Mas os titulares, quem vocês acham que tem que entrar em campo? A gente vai fazer o Top 5 para dizer para vocês. Vou pedir para você deixar like, se inscrever no canal, ajudar a gente a bombar ainda mais esse canalzinho para chegar finalmente aos 20k, mandar um salve para a KTO. Lembra de apostar em Atlético-Palmeiras com código 3 pontos, que você ganha 20% de bônus no primeiro depósito, mandar um salve para a United Gym e também para a Evolução Pesos. Então, vamos começar o nosso ranking? Vou botar aqui o roteiro na minha frente, senão eu confesso que eu me perco. Quais titulares usar contra a forte equipe do Palmeiras? Lembrando que não vai ser o primeiro encontro entre Atlético e Palmeiras na temporada. Os dois já fizeram a decisão da Recopa Sul-Americana. Palmeiras atual campeão da Libertadores, Atlético atual campeão da Copa Sul-Americana. Naquele momento, um jogo muito equilibrado na Arena da Baixada. O Marlos entrou e foi muito importante naquele cenário ali, mas, mesmo assim, o Atlético ainda com o Alberto Valentino comando fez um jogo muito firme. E no Allianz Parque, com uma falha do Santos, o Palmeiras se sobressaiu. Naquele momento, a gente ainda tinha Thiago Heleno, tinha Santos, vários jogadores não estavam nem no clube, sabe? Alguns jogadores que a gente vai citar nesse ranking aqui. Então, vamos embora. Número 5, acho que é meio óbvio, até pela falta de concorrência, eu olharia o Bento. Você ter um bom goleiro, um goleiro que vem decidindo ao seu favor num jogo tão difícil como é o jogo contra o Palmeiras. E, naturalmente, o Palmeiras vai chegar, naturalmente, o Palmeiras vai ameaçar. É natural. O goleiro pode ter uma sequência de jogos maior, fica ali naquela zona. O Bento vem fazendo boas partidas, sabe? Não teve culpa nenhuma no gol do Libertar. Então, pensar em colocar um Anderson, pensar em colocar um Léo Link nesse momento, acho que não faz muito sentido. O Bento vem melhorando até nos pontos que a gente chamava mais atenção dele, né? Bola aérea, na hora de sair do gol também. É um cara que vem conseguindo ser mais ativo, sabe? É um cara que até a reposição dele, o tão falado lance do Terence, partiu de uma belíssima reposição do Bento. Então, acho que é um Bento que usa a temporada de 2021 para amadurecer, e amadurecer muito bem. E acho que merece jogar esse jogo contra o Palmeiras. Eu lembro de 2020, naquela sequência ali, que o Bento estava começando a receber chances entre os jogos contra o River Plate. E teve um jogo contra o Palmeiras no Allianz, foi 3x0 Palmeiras. O Bento defendeu o que ele conseguiu, mas agora o Bento reencontra o Palmeiras, certamente muito mais pronto para fazer a diferença em pró do Atlético. Beleza? O número 4, o segundo da lista, o jogador que eu utilizaria, é o Hugo Moura. O Hugo Moura vem até numa sequência de jogos razoável, mas eu penso na competitividade ali no meio-campo, sabe? Na hora de fechar os espaços por dentro. E eu lembro do jogo contra o Bragantino, onde o Hugo Moura e o Eric fizeram uma partida muito boa. Em algum momento era o Hugo Moura que subia para virar uma espécie de segundo volante, em outro momento era o Eric, sabe? Os dois conseguiam acompanhar os jogadores do Bragantino. Então, pensando em não ceder espaço numa zona que o Palmeiras sempre é muito perigoso, seja com os volantes subindo, com Danilo e Zé Rafael, seja com as aparições do Veiga, os jogadores de lado cortando para dentro, como Scarpa, como Dudu. Eu acho que você precisa ter essa área muito bem protegida e o Hugo, ele te entrega isso, né? O Hugo que vem num bom momento da temporada, não faz um bom jogo contra o Libertar, mas a sequência é positiva. É um jogador de pegada, é um jogador que morde. Eu acho que fora de casa, assim, vai fazer mais sentido. Acho que é até um reflexo para se ter em relação ao jogo contra o Libertar, sabendo que o Christian não está 100%, sabe? Será que num jogo que a gente vai ter que se defender contra o Libertar não vale a pena um meio campo um pouco diferente, tanto com o Hugo quanto com o Eric juntos? É uma reflexão que eu convido vocês aqui a ter. É importante a gente destacar também o terceiro nome dessa lista, que é o Abner. O Abner que não joga contra a equipe do Libertar porque estava com Covid, deve estar à disposição para essa partida. E eu vejo o Abner assim como um cara, para um jogo difícil, um cara que consegue respirar. A gente não tem lateral esquerda e reserva, é que nem goleiro. Então é meio por questão de falta de opção também. Mas o Abner é um cara que consegue botar a bola no chão, faz a gente respirar, vai ter um confronto muito difícil com o Dudu, sabe? Pensar o Pedrinho nesse confronto direto com o Dudu é loucura. E naturalmente pode ser uma boa arma quando sobe, sabe? Quando vai um pouquinho mais para frente. O Abner costuma ajudar muito mais nessa organização, vindo de trás do que propriamente dito na hora do avanço, na hora da ultrapassagem. Mas os dois fatos vão ser muito importantes. Tanto organizar um time, um Atlético que tenha coerência, que tenha fluidez para atacar, para transicionar, para não perder bola na saída. A gente viu como a saída do Atlético fica mudou renta. O Palmeiras é um time que pressiona, pressiona bem, sabe? Então acredito assim que você ter o Abner ali vai te dar um pouquinho mais de tranquilidade no jogo, tanto defensivamente quanto na hora de construção. Número 2. Um jogador que não vem sendo titular, mas acredito que é titular, é Agostinho Canobi, né? O Canobi que está voltando de lesão. A explicação do Canobi é meio fácil. Acho que é um jogador extremamente competitivo, um jogador que dificulta a vida dos adversários, porque marca, porque morde ou porque incomoda, sabe? É um jogador muito mais nessa questão da disputa do que da criatividade, que vai gerar uma grande jogada. Não tenho essa expectativa em relação ao Canobi, mas jogando fora de casa, quanto é um grande adversário, acho que é importante você ter esse cara de pegada, de mordida, de pressão, de incômodo, sabe? Então, até pensando no Canobi voltar ao ritmo que a gente conhece dele mais rápido possível, precisa do pulmão, né? O Canobi, entre os jogadores do Atlético, acho que é o que mais precisa dessa capacidade de correr e de disputar, e vai ser muito bem-vindo a utilização do Canobi para incomodar aquele lado esquerdo ali do Palmeiras, com, não sei se vai jogar o Piqueires, o Piqueires é um cara muito físico, duas crias do Penharol, né? Inclusive, interessante esse fator. O Gustavo Scarpa também costuma estar pelaquele lado esquerdo. Para terminar, pensando numa estratégia muito parecida do jogo contra o Bragantino, que foi pressiona, inclusive o Canobi está para isso, pressiona, rouba, acelera. Vitor Roque, você ter essa fonte de velocidade no seu último terço, um cara que desequilibra, um cara que não se acanha contra a defesa adversária. Ah, Thiago, mas o Vitor Roque vai jogar contra Gomes e Murilo, contra Gomes e Luan, os dois fazem uma excelente zaga. Cara, fazem uma excelente zaga. Eu concordo com você. Mas acho que a gente precisa ter alguém ali diferente, ter alguém ali para correr, ter alguém ali para fazer a zaga do Palmeiras correr para trás, um cara que tem poder de finalização também. E o Vitor, certamente, é uma dessas peças que fazem diferença em prol do Atlético, sabe? Então, para repassar, Bento, Hugo Moura, Canobi, Abner e Vitor Roque, eu acho que são os titulados que eu usaria. Aí você vai me perguntar, Thiago, quais são os titulados que você... Quais seriam as reservas que você usaria? Bento do gol, Orejuela. Aí é uma zaga formada por... Eu pensaria em Niko também no time titular, mas não seria uma prioridade. Niko e Matheus. E o Abner na esquerda, Hugo Moura e Eric, Vitor Bueno, Canobi, o Romulo e Vitor Roque. Acho que seria esse o meu time contra o Palmeiras. E o de vocês? Comenta aqui embaixo. Deixa aqui embaixo. Beleza? Show de bola? Show de bola, então.